E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de States of Decay Este é o quarto episódio da nossa série, então se você tá meio perdido, aí no topo da descrição tem um link com a playlist de episódios de States of Decay Clicando ali você tem uma listinha, todos os episódios colocados, é só você assistir um por um e aí você não se perde, tá bom? Ela começou ontem, o jogo tem lançamento planejado pra depois de amanhã, se não me engano, ou dia 22, sei lá, tá pra lançar É exclusivo Xbox One e PC, tá? Então ele é Play Anywhere, se você comprar no Xbox você pode jogar no seu PC também Então cá estamos nós jogando no PC, é o seguinte, ontem rolou a live no Facebook e eu aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa com a minha comunidade também Então eu tenho três comunidades, uma que eu jogo offline, uma que eu estou somente jogando em lives no Facebook com interação O pessoal me ajudou, foi top a live ontem e foi uma comunidade que se desenvolveu muito bem e muito rápido E temos aqui dos vídeos do YouTube que também é exclusivona pra vocês que assistem somente os vídeos também, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês, ver alguns comentários Eu tinha esquecido da logo do Patflix? Tem que ter logo do Patflix, né querido? Então a gente está jogando agora com, como eu falei, a comunidade aqui do YouTube Sim, foi a comunidade que eu mais aprendi a jogar e por isso que eu cometi tantos erros Mas a gente está aprendendo e se desenvolvendo Então vamos lá, estamos voltando, eu preciso meio que me localizar novamente Porque, beleza, o Joey é o líder, a gente tem as coisas aqui tão bem caminhadas até Eu preciso eliminar todos os núcleos pestilentes da cidade E por enquanto aqui está tudo muito bem explorado A gente tem alguns lugares aqui pra explorar Eu estou meio mal de recurso, mas até que está suave, a moral está boa porque as coisas estão fluindo bem Então o negócio é continuar explorando mesmo e continuar avançando na nossa série Aqui eu já evoluí, já peguei nível 2 e tal, a gente realmente precisa só lutear O objetivo aqui é lutear o inventário do nosso, está limpo Deixa eu ver, opa, deixa eu ver a van, se ela está limpa também Não, tem coisas na van, então vamos mandar essa lá Isso é uma das coisas que eu aprendi em live, o atalho Eu só consigo mandar direto do meu veículo pra dentro da base Isso facilita bastante a nossa vida Deixa eu ver se o carro tem veículo, ele não tem Ele não tem combustível, ele não tem Vamos lá pegar combustível pra ele Eita, não podia ter feito barulho assim não, mano Aprimore sua sala de rádio para mais avançadas Ok, então isso quer dizer que nesse aqui eu estou... Não, estou com central de comando 2 já Não, pô, tá bom, tá bom Eu posso evoluir mais, beleza, a gente está tendo uma boa fonte de remédios E uma fontezinha de comida, obviamente melhorar a central de comando é interessante Então vamos lutear as paradas aqui da região Deixa eu só, realmente eu vim aqui pegar um tanque de combustível Pra gente abastecer a van e a gente lutear tudo que a gente conseguir Com a galera A base está bem, a nossa base está bem Essa é uma das bases que também está muito bem Aliás, todas as minhas bases estão bem Aqui eu estou jogando offline também Está bem bacana, né E como eu falei, eu tenho uma que eu jogo offline Mas nenhuma delas está muito avançada perto da outra Então muita coisa nova acontece em todas as aventuras E ambas são muito diferentes, né A do Facebook a gente pegou a mesma região É randômico, mas coincidentemente a gente pegou a mesma região Que é essa aqui, mas está completamente diferente Inclusive lá a gente está indo para uma próxima base já A gente está evoluindo a base de lá Vai amiga Joga esse cara para fora, vai A van é lenta, mas ela acaba bastante coisa Por que eu estou vindo para cá? Porque aqui tem bastante coisa para lutear E eu deixei para trás E não é certo deixar isso aqui para trás Certo? Eu nem vi se eu estou bem armado também, né Vamos lá, agora já foi Com uma estolinha e com umas arminhas milíneas Vem, vamos que é essa Tem mais um vacilão aqui Então vamos embora É, porta-mala do carro, várias coisas, mano Eu errei várias coisas, eu vi os comentários Eu aprendi na live, eu aprendi sozinho Teve muita coisa que ontem mudou E... Mas é isso, mano É quando a gente pegar um jogo antes do lançamento A gente não tem guia, a gente não tem site de dicas e tal É me virar E eu vim aqui disposto a me virar E me virar com vocês Então eu acho que isso tudo vai fazer da nossa live Da nossa live não Da nossa jogatina aqui ser bem interessante Certo? O local pode ser tomado Como eu estou de influência Eu tenho duzentinhas Dá para depois eu reunir os itens lá E ver como eu posso ganhar mais influência Eu vou guardar aqui esse saco de tijolo E a gente vai explorar a casa aqui que eu não explorei Tem bastante coisa para explorar por aqui Então vamos explorar Lembrando, mano O YouTube não facilita muito para a gente que faz série de jogo Então se você está chegando até aqui Olha, são o que? Cinco minutos de jogo É porque você gosta da live Certo? Se você gosta da série Se você gosta, deixa o seu like É muito importante, brother Senão o YouTube vai matar o meu canal Vocês sabem disso Desde a época do God of War E o seu comentário também é muito importante Eu falo rindo Eu estou falando rindo Mas é só para manter o clima descontraído Porque o bagulho é sério Fazer série de jogo no YouTube É uma maluquice tremenda E o feedback está sendo legal Então provavelmente eu vou manter aqui por um tempinho Mas se o feedback cair Eu não posso manter Eu não posso matar o meu canal Eu acho que vocês entendem E bom, vocês sempre mostraram Entender Sempre mostraram muito suporte Mais uma vez eu estou contando com vocês Para trazer essa série Eu estava vendo Mano, quase que globalmente Eu sou o YouTuber que está mais avançado no joguinho E sou um dos poucos Que está fazendo isso Creio que a maioria Por causa do feedback Deve abandonar Então Realmente conto aí Com o retorno de vocês Beleza Esse local pode ser tomado Mas eu não dou a mínima Eu vou mesmo para A próxima casinha de construção Essa van é realmente boa Eu não tinha me ligado O tanto de coisa Que a gente pode guardar nela Vou guardar as sementes aqui Por enquanto Os aqui são um item Que dá para estacar Ai é que quase tomei Minha mão Consegui pela rua aqui Bastante zumbi vindo Vamos acabar com eles Eu não vou deixar esses aqui não Porque No vacio deles Desse eles se acumulam Né Bem Vamos botar essa casinha aqui Tem Eita Nós Eita Está entrando nos juros Vai já não Beleza Beleza Ok Isso acontece O jogo colocou uma 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 função Que liberta a gente Aqui Sempre que isso acontecer Você abre seu rádio E anota ali Que está preso Como é muita animação Muito Muito personagem Muita coisa acontecendo Não é normal A vida de despejo Vai para o local do Vince O que você está fazendo aqui Eu vou lá Tem algum problema Achei um posto avançado Na casa verde Mas ele está ocupado Beleza Eu ainda preciso procurar Mano aqui é só áreas Sério Mano aqui zoado Bom Quando se alguma coisa Com o Vince A gente vai lá Cuidar disso Não era algo Que eu estava esperando Na verdade Eu ia fazer um loot Mas já que aconteceu O chamado Vamos atender ele O mais rápido possível Porque isso aí Pode ser Pode virar um problema Sério Se a gente não cuidar A cabanzinha A cabanzinha Está abastecida Ela tem Bastante espaço Para guardar ítons Então A princípio Eu acho que funciona Não é uma apocalipse zumbi Carros grandes Consomem mais combustível Porém carregam mais coisas Então é a dica Para se refletir Cara Pior que é muito longe Mas tudo bem Alagiarmos a gente A gente já lutou Que deu por aqui Líder de guerra Avisa de despejo Ao nome da missão Está matando zumbis A van é bom Que é resistente também Caralho A van é boa Eu não tinha me ligado A hora que eu vi a van Eu pensei que ela era Meio tosqueira Porque ela é boa Bem interessante Bem interessante Tem bastante ponto De observação Depois eu preciso Na verdade Pegar esses pontos E marcar os objetivos É embaçado Esse é um jogo Que Como a premissa dele Que vocês estão curtindo No Battlefield É a exploração É tudo isso Não tem muito Como eu fazer Não tem muito Como eu ignorar Algumas coisas E ir reto Sabe Ou fazer off stream Porque senão Pode acontecer qualquer coisa Esses bloqueios De estrada Normalmente Eles tem coisa Como eu falei Normalmente Eles tem coisa Vem filha Vem Vambora 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 Tem hora que ela Se empolga Vambora Uma boa decisão Parar aqui Cara Só meu combustível Que foi pro brejo Pra eu sair daqui Agora Eu vou ter que Achar mais combustível Que vira um pepino Vira um problema Sério Dá pra meter o louco Ou não Ou não dava não Velho Um brutamonte Aquele grandão ali Eu não faço ideia De como é que mata ele Vem Mas ao menos A gente despistou ele Tá tranquilo Então por enquanto E aí Vinci O que você tá fazendo Mano O que o Vinci Tá fazendo aqui Sozinho Encontrei um possível Posto avançado Perto de um núcleo Pestilente Seria um ótimo Posto de concentração Para o núcleo Mas já tem algumas Pessoas lá Parece que é hora De emitir um aviso De despejo Ok Não muitas balas Eu tenho É 1.22 Caribe 45 9 milímetros Aqui Não é 4 balas Eu não tava com planos De tretar Vinci Mas vamos fazer o seguinte Vamos limpar essa casa Porque entre as coisas Que a gente pode achar Aqui pode ter Ô meu Deus O que que você tava fazendo Nessa casa Deixa eu ver Ah que louco Tio Ah tem 4 caixas Que eu vou tirar aqui Tem alguém por aqui Precisando de ajuda Mas eu tenho que lutear Deixa eu lutear aqui Na sarinha tinha coisa Aqui tinha coisa Que eu vi Beleza Tem alguém precisando De ajuda por perto Recultar uma pessoa Que talvez não seja O momento ainda Oxi tem 4 coisas Pra lutear aqui Eu não tô achando Ai eu tô trolando Ai eu tô trolando Ai mano Por que eu não tô achando Os bagulhos Aqui tinha uma caixa Mais nada por aqui Pular a janela Não é o que eu quero fazer Cara ultimamente Eu tô tendo muita dificuldade Pra enxergar os bagulhos Aqui vai ter coisa Vai aqui ó Procurar Tem uma caixinha Um armarinho Vai faltar um Ah tem ali Benecei os 3 que faltam aqui Cara eu podia achar uma arma né Eu vou te falar Que se tem gente morando lá Eu tô um pouco preocupado Uma panela Uma estação de conserva Ajuda a preservar a comida E um facão Tá Preciso guardar algumas coisas Lá no furgão Ó O Miá achou Uma bomba de combustível Um saco de lanche Beleza Ó Isso já é interessante É um rifle Beleza Então vou voltar aqui Vou pegar esse rifle E a gente vai levar ele pra treta Porque a gente não sabe O que tá acontecendo lá né Deixa eu guardar as coisas aqui na van Mochila Esses baldes Ah Que mais Isso aqui Isso aqui Também vou guardar Beleza Vou liberar um espaço aí Bom Exatamente o que eu pedi Um rifle Munição pra ele Que é a munição do 762 É dele? É dele E um radinho Ok Beleza Beleza Um rifle mesmo Velho Ah Esqueci o facão Né Vou pegar o facão Na real Vamos fazer assim Ó O facão é interessante Tá bom A gente tava aqui Não Tá aqui no armário Beleza E assim a gente tá Equipado A gente tá preparado Pra enfrentar A parada do despejo Que eles tão falando Tá aqui ó Vou apagar a delegacia De Lowe Enfrentar os invasores Do posto avançado Ok Ah Não tem espaço pro Vince Ok A parte boa é que não tá longe Pra gente acabar a missão O Vince deve ir embora Andando Puta Abandonar a van Ele é triste hein Eita Pare com o Carl Se tiver a presença Indesejada Ué Tava falando pra matar Os zumbis Será É o Time to die Eu vou meter o pulão Na janela Aqui Ei cara Eu não quero problemas Ok Não é com você Que eu tenho que trocar ideia Não É com o outro brother Ok É com o cara com o facão ali Mano Os caras não querem encrenca A gente não precisa ter encrenca Vocês acabaram de atirar na minha amiga Ouvi falar de você É você quem está tentando tomar o controle da cidade Bom Eu não vou embora Por mim tudo bem Vamos enterrar você aqui Depois veremos se você realmente fala pelos outros E a outra opção é Não é uma opção Seu grupo vai se juntar ao nosso Senão todos vocês vão cair Fora O enclave dos vizinhos pode se tornar hostil Ou somente o Carl Tá morto Tá morto Nem pensei Nem pensei mano Eu já comprei a treta E já mirado na cabeça dele Ali não tinha o que pensar né O cara apontou a arma Ele tem uma arma maneira Quero ver se eu consigo pegar essa arma aí pra mim Tinha um cutelo Que eu caguei Eu acho que eu vou dropar isso aqui Isso é desse radinho aqui Apesar de eu deixar ele ser maneiro A historinha me parece mais interessante Cadê o outro cara? Sobrou um cara aqui Recrutá-lo na mar Não vou morrer pelos princípios do Carl Vou entrar para o seu grupo Pode entrar Vamos morrer na mar Tome a delegacia de Lowe como um posto avançado Para servir como posto de concentração Para um núcleo pestilento Elimine o núcleo pestilento Na casa no sertão Tá, isso é interessante Eu posso tomar aqui Um objetivo opcional Mas eu não sei se tem influência Para tomar a delegacia Mas eu gosto da ideia Mano, tem muita arma Mano, como é que eu Eu preciso tomar aqui Não importa Não importa o que vai acontecer agora aqui A delegacia tem muita arma Eu vou vasculhar tudo Eu já vi escopeta ali e tal E eu vou ter que eliminar o núcleo pestilento ali do sertão O problema é que eu não tenho carro para toda essa galera Eu estou com quatro seguidores até o momento Flashbang Tem mais coisa aqui Isso é mala de arma, hein Mochila de tiro Silenciador para sniper F Anexe aí Tá com silenciador no sniper, mano Caraca Estamos muito avalados, mano Aí sim Essa aqui é a última prateleira que a gente vai explorar Tá, tem uma escopeta Tem arma solta aí Que eu preciso dar uma olhada, né Eu não posso simplesmente abandonar Beleza Agora seria tomar aqui, né Cadê? Ah, é ali, ó A lanterninha está aqui Então, falta pouquíssimo Eu consigo, será que, conversar com o mano e negociar? Não, eu não posso mudar de personagem agora Mas eu consigo ganhar isso Eliminar núcleo pestilento Essa casinha aqui, velho Tá perto Perto que tá anoitecendo, mano Eliminar núcleo pestilento A noite é complicado Mas vamos lá Eu não sei se tem carro pela região E nem vou descobrir Na verdade, aqui não tem muita opção Eu usava ganhar esse Esse ponto para poder guardar os itens Ia facilitar a minha vida Mas vamos lá Vamos limpar o núcleo pestilento Mano, tem dois núcleos pestilentos Caraca, eu tô indo pra aquele longe Mas tem um ali, ó Olha o cheiro de longe Caraca, a cidade tá corrompida Um carro Ai, ai Eu não sei se tem combustível Mas eu vou guardar as coisas aqui nele Eu tenho qual que é a munição disso aqui Pistola Calibre 22 .45 Não 9mm O episódio tem 9mm Vou guardar isso 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 Deixa eu ver se esse carro tem combustível Tem? Beleza E cabe todo mundo Olha aí Eu podia até deixar ele perto da delegacia, né? Vou deixar ele aqui Tem um pôr de gasolina ali Eu consigo combustível Se eu quiser O legal é que isso aqui oficialmente não faz barulho Ok, mas a precisão dele é ridícula, né? Vamos lá Acabar com esses núcleos, vai Ih, eu tô cansado Sério Caraca, o bagulho que tá tenso Vamos lá Tentar economizar o máximo Pra conseguir Filha Olha aí Tence Efeito Marroja Marroja Caraca Tirar Que pista Enviace Chave Marroja Eu preciso procurar alguma coisa, algum explosivo, velho, pra me ajudar. Eu tenho 22 balas da Sniper, mas a velocidade disso não vai ajudar. Eu preciso destruir esse negócio logo. Deixa a galera limpar. Se eu destruir isso aqui, todos os zumbis morrem. Mais zumbis. O pessoal precisa segurar as pontas. Estou com medo de gastar todos os meus tiros e não destruir. Tem uma horda vindo. Não vai dar, mano. Mano, fudeu, velho. Tem uma horda muito grande, mano. Mano, isso foi muito embaçado. Beleza, eu estou com 432, o que é muito bom, porque eu consigo pegar a delegacia como posto avançado. Ah, não posso, velho, porque eu já tenho 3. Nossa, deu muito ruim, mano. Mas tudo bem, a gente tem o carro ali com as coisas. Foi tenso, na verdade, eu tenho um carro com coisa. Ai, que bom. Estou machucado mesmo. Mano, foi a maior horda que eu já enfrentei, velho. Por sorte, eu estava com 4 pessoas, velho. Nossa, foi muita sorte, mano. Porque os 4 ficaram dando porrada, velho. Eu fiquei descarregando, mano. Eu nem vi quanto esse tiro foi. Eu preciso contabilizar depois pra ter uma noção. Uma munição. Maleta 1, 2, 3, 4, 5. FB, 2 horas, 2, festa. E-mail. Carrá33. Rede 99, certeza que quer dinheiro. Nossa, mano, que tenso com isso. Na moral. Não, aqui tinha um molotov. Eu sabia, sempre tem um molotov. Mas tudo bem. Tentar ir embora daqui. O carro está ali. Tem um posto aqui do lado também. Qualquer coisa... Ah, tem um carro aqui na frente, velho. Cara, porque mais do que qualquer coisa, eu preciso ir embora. Tipo, a parada está muito urgente. Eu preciso mais do que tudo ir embora. Tipo, não tem outra opção. E tem um carrinho aqui. Porta-mala tranquilo. Está com combustível. É interessante. Eu posso pegar um desse aqui. E é o seguinte. Vamos pegar o carrinho. E vamos parar aqui. No outro carro. Ai, nesse não. Parece que alguém está em problema. Outra horda. Onde eu posso colocar isso? Puta, o porta-mala é muito pequeno, hein, velho. Bom, esse aqui também é. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Vamos embora, vai. Cabe muita gente, mas o porta-mala é pequeno. O meu outro carro está aqui, né? É o furgão. Beleza. Aí com o furgão eu consigo reorganizar meus itens. Eu tenho gasolina, eu posso abastecer ele. Eu tenho gasolina, eu tenho gasolina, eu tenho gasolina, eu tenho gasolina, literalmente. Granada, lança-granada, lança-granada, semente, potinho de remédio. Vamos colocar o potinho de remédio e isso aqui na mala. O que mais eu posso pegar daqui? Deixa eu ver. Vamos pensar em alguma coisa que pode ser útil. Ah, é o combustível, velho. O combustível eu preciso. Calma. Estava preocupado com o combustível do furgão. Eu vou abastecer ele. Eu tenho que vir na delegacia ainda buscar a arma. Várias paradas, né? Mas eu volto aí de manhã com o furgão de novo. Nem que eu volto sozinho, sei lá. Vou pegar esse negocinho. O mais importante que a arma, por enquanto, que eu vou voltar. Vem, Fro. Vambora. Vou pegar a estrada, velho. Mano, intenso demais, velho. Essa aqui foi muito intenso. Eu tô machucado, eu tô com sono. Ah, eu podia ter trocado de personagem. Nossa, eu podia ter pego ela no final da missão, né? Acabou a missão. Demone. Bom, tudo bem. Não tem muita opção. Eu vou ter que voltar aqui na delegacia de polícia de qualquer maneira. Então... Vambora mesmo aí. Seja o que Deus quiser, mano. Detalhe, né? O jogo quer que eu pegue uma segunda base por aqui também. Então... Eu vou precisar pegar de uma... Ah, mano. Eu podia ter pegado... Ah, eu posso pegar a delegacia como base de operação. Não tem como descansar e nem como trocar de personagem, eu acredito. Eu não lembro. Ou talvez até tenha. Não sei. Eu devia ter pego a delegacia. Era uma maneira mais prática. É, eu tenho influência pra isso. Mas eu não pensei na hora. Foi tudo muito rápido. É, eu mosquei, mano. Eu tô aqui pensando. Eu mosquei forte. Ah, tudo bem, mano. Não vamos pensar nisso. É que na hora da emoção... A gente tá com um pouco de medo de tá jogando e tal. Tô jogando à noite, de madrugada aqui na vida real. E tá de noite. Se for de zumbi, a gente fica um pouco tenso, né? Vamos guardar os itens da van. Nossa, é muita coisa, velho. A van cabe oito itens, mano. Uff. Arminha também. E tá na hora de dormir, mano. Ah, ele é o líder, né? Tá acabando o combustível mesmo. Vamos dispensar o seguidor. Tá na hora de descansar, velho. Converse com o Alroy. Como é que é? Sobrevivente em dificuldade. Nossa, velho. É objetivo conversar com o Alroy. Caraca, é longíssimo. Bom, eu vou ter que ir pra lá pra pegar a delegacia mesmo. Eu acho que eu não vou ter muito como fugir disso. Porém, ao mesmo tempo, eu posso mandar ele dormir, né? Isso aí é inevitável. O Vince é muito bom. O Lamar é nosso novo recruta. Ele tem bastante fôlego. E ele luta bem. Desse eu acho que a tendência é o Vincent... Palavras de conforto. Ah, é porque ele é herói. Aí ele jogando aquilo ali. É, o Miá era bom, né, velho. Nossa, a Kendra está bem machucada. Ela precisava se curar. Mas tudo bem. Eu vou pegar o... O Miá. Ou o Vinci. Acho que eu vou pegar o Vinci, mano. Eu e o Vinci vamos explorar. Eu vou escolher alguém pra ir comigo que a gente precise ir lá pegar aquela delegacia. É, eu tenho o carro esportivo na frente. Ele é mais rápido. Mas como a gente está numa fase que a gente está precisando de loot. 21 bala está bom. Nossa, 30 balas de calibre não precisa. Deixa eu pegar um saquinho de comida pra recuperar energia e qualquer coisa. E acho que está na hora de encarar mais uma viagem, mano. A gente tem bastante armamento. Então, assim, a hora que for enfrentar uma treta pesada, a gente está tranquilo também. Mas na delegacia lá vai ser interessante. Deixa eu pegar o próprio Lamar. Ele é recruta. É bom eu levar ele em umas jornadinhas pra eles aprenderem como é que as paradas funcionam. Aqui na base a gente não tem muito o que fazer. Na verdade, eu precisava subir isso aqui. Mas ainda preciso de partes de recurso e tijolinho. E eu não tenho nenhum e nem outro. Cadê o Lamar? 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 A Kendas está muito machucada. E está cansada. Então, não vou levá-la. Lamar, vem comigo. É, pra ter energia a gente está de geradora. A gente não tem espaço pra ter uma geradora. Esse que é o problema, querido. Ih, quebrou meu farol? Quebrou um dos meus faróis. Ok. Bom, então a gente tem um objetivo aqui. Tem uma horda, mas o que a gente quer mesmo é a delegacia. Por que a gente quer a delegacia? Ali tem muito recurso naquela cidade. Então, ali virar uma base ajuda pra caramba, né? Não é o nosso centro de operações principais, mas é uma paradinha que eu acho que com certeza... Ah, mas eu ainda não posso, gente. Eu estou esquecendo desse detalhezinho fatídico, né? Não posso ainda. Eu preciso pegar as peças e os circuitos. Vou voltar pra casa só pra marcar no mapa. Arrisco menos, ficando aqui. Nossa, ele tá só com a faca? É sério mesmo? Ah tá, beleza. Então foi até bom que eu voltei. Então, manos, eu ia pra lá, mas eu ainda não posso. Eu não posso fazer mais um outpost. Eu já tenho três. Eu preciso evoluir meu nível antes. E pra evoluir meu nível, então, beleza. Pesquisar novas regiões. Pergunte nossos contatos do outro lado da fronteira sobre outros territórios onde podemos nos estabelecer. Mas o posto avançado é isso aqui, velho, que a gente precisa. Nossa, é 22 minutos. São 10 partes de circuito e 10 tijolinhos. É, vai ser embaçado, mano. Deixa eu só ir lá trocar essa arma aqui. Inclusive, eu posso dropar essa arma? Porque eu não vou usar ela mais. Vê equipa. Solta. Beleza. Vou pegar uma arminha de miri aqui qualquer. Tem que ter um machado, velho. Da hora ele é porradeiro com o machado, vai ser bom. E, cara, é aquilo. A gente precisa lutear. Deixa eu ver onde é que tá bom de lutear. Ah, o enclave tá por... Ah, deixa eu ver se tem itens pra vender por influência. Isso é interessante também. Tem caixa de explosão. Temos mochila pra oito espaços. Sabonetes. Então, é isso que a gente vai fazer por enquanto. Deixa eu vender essas mochilas de seis aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. Qualquer centavo que eu tirar com isso aqui é bom. Pelo menos esvazia o meu inventário, né? Vamos aqui. No enclave, nos vizinhos. Mano, a minha história... A minha história na live do Facebook. Se você não curte a página ainda, curte lá pra ser notificado sempre que tiver live. Mano, as coisas lá mudaram muito, velho. Mudaram muito. É muito engraçado. Faz encher os barris e distribui. Melhor habilidade de serviço... Caralho, quanto barulho. Ah, já foi, mano. Rapidão. Eita, agora eu fiz muito barulho. Pegar a estradinha. Às vezes eu até consigo trocar esses equipamentos pelos circuitos que eu preciso, né? De joelhinho dificilmente eu vou arrumar, mas... Se tiver, vai ser muito caro. Eu vou dar um spoiler do Facebook. Apesar de ter o bode lá gravado, vai só pra vocês falarem. Eu fiquei de saco cheio desses vizinhos aqui. Eu matei todos. Verdade, todos. Eu exterminei esses caras. E aí, vamos lá que tem uma ordem aí. Deixa os caras limpar. Ih, falhou o objetivo. Eu não consegui falar com a Rai a tempo. Que merda. Cooper, hum... Não, não é com você que eu tenho que falar. Quem que negocia? Não, Javier. Eu sei que nós somos amigos, mas se puder dar um pouco de comida, agradeceríamos. Ah, mano. Mas eu não posso negociar se eu não fosse um amigo? Sério, mano? O cara tá me pedindo comida? Eu não tenho comida. Requer um saco de comida? Recuso, sinto muito. Eu não tenho... Eu não tenho, mas vou tentar encontrar um pouco. Mas ele não negocia. Eu queria negociar e não consegui. Tem os caras da mecânica, né, velho? Talvez eles negociem comigo. Eles são amigáveis. Eu vou lá com os caras da mecânica, então. Já que esses aqui não estão muito aptos... A ajudar. Os caras da mecânica gostam de mim. Ah, garoto. Eu queria saber que vocês gostavam de mim. São incríveis. Negociar. Vamos ver se eles têm dinheiro pra me pagar as paradas. 410. Beleza, ó. Por exemplo, esse sabonete é 102. Isso tudo aqui é influência. Influência é aquilo que eu uso pra praticamente tudo no jogo, né? Ó, as mochilas é 21. Cada mochilinha é porcaria. Beleza, mano. É tudo que eu queria. Ah, e eles têm... Choquinho de tijolo. É 175. Quanto que eu tenho? 803. Dá pra sacrificar um pouquinho. Dá pra sacrificar e pegar isso aqui, porque vai ser interessante daqui a pouco. Vem. Vou guardar aqui. Vamos amar me dando lição. Acabou de chegar, a recrutinha quer falar muito, né? Mochilinha de seis. Olha, mano. Tudo isso aqui que eu tô aqui, eu vou vender pra eles, velho. Tipo, a mochila de seis é uma porcaria. Mas eles pagam 21 de influência nela, mano. Eu mato, tipo, sei lá, 30 zumbis e não ganho isso de influência, tá ligado? Então, acho que é um bom momento. Até porque eu comprei item também, então eles não querem dinheiro. O que que tá acontecendo? Fale com o Mia sobre as preocupações dela. Converse com o Ollie sobre os planos dele. Ah, tá. Preciso falar com o Ollie pra ele me falar quais são os planos da oficina. Às vezes, arrumar essa oficina é uma boa pra mim também. Torna a região mais amigável. Tem esses caras pra negociar sempre que eu precisar. Livros. Tem valor de troca extraordinário. Olha aí, mano. Os caras estão aqui. Eu tô pegando os itens e eu vou vender pra eles. Muito bom, muito bom. O importante é saber negociar, né, pessoal? Se eu peguei, meu... Vem, vamos negociar agora aqui. Vamos embora. 180, eu vou começar vendendo esses livros e essa mochilinha. Fechou, velho. Estamos com 750, tá excelente. Eu preciso falar com o Ollie aqui, né? Encontramos um lugar perfeito pra trabalhar os carros, mas está infestado. Você poderia acabar com eles? Claro. Vamos embora. Boa. Aí eu tenho mais um ajudante. Estamos indo em três. Beleza, a Chelsea tá vindo comigo. Ai, tem um selvagem aqui. Cadê o meu objetivo? Tá onde? Matar as pessoas da cidade. Tomando a oficina. Cadê, mano? Ué? Não entendi. Eles querem um lugar que está infestado, mas não apareceu o lugar. Avisa a Chelsea quando estiver pronto pra partir. Ok, entendi. Não tinha visto essa próxima parte. Vamos indo. Nossa, é lá do outro lado do mapa? Sério? Então, só que eu não tenho carro pra isso. Aí é um pepino. Lascou, mano. Não tenho carro pra isso, não. Porque a van é só pra duas pessoas. Eu tinha pensado. Vamos vir aqui no outdoor? Tá perto. E dali eu vejo se eu consigo achar mais um carro. Eu sei que ali também eu consigo gasolina. Então, se eu conseguir, talvez uma gasolina ali na mecânica. Beleza Eu não sei se tem muita coisa pra Pra enxergar daqui, tá ligado? Mas eu tô procurando mesmo um carro, né? Um carro com quatro lugares Já vai ser interessante Tem uma horda ali Que antes não tinha A loja de armas tá infestada Sério? Transporte marítimo Casa verde estranha Táxi Beleza Era exatamente o que precisava Táxi tá cheio de combustível É isso que a gente precisa Pior que eu deixei coisa na van, né? Bom, não tem problema A van tá bem localizada ali Bicho, tem um colossal ali Essa treta do colossal é uma treta que eu não quero Por mais que eu esteja em três Esse era o momento ideal pra matar um colossal Eu não sei como é que funciona Pra matar esse bicho, velho Beleza Beleza Olha o táxi, moleque Tem uma estradinha aqui à direita Eu devia ter pego gasolina, né? Mas acho que dá 65% do tanque Eu creio que é suficiente Tá, vou pegar a próxima à direita Subo tudo Que beleza Um de cada lado agora O carro vai parecer uma Bater no asa, filho Vamos embora O carro é bom, mano É rápido Tem mais um 4 portas ali Qualquer coisa Sai reta na estrada aqui Até o fim que eu chego lá no lugar Hum, perdi alguma coisa Quase o maior do nosso elemento é ruim Dois de munição Saco As portinhas abriu Que susto, velho Isso aqui é uma barragem Tenho em pânico aqui quase Pô, marido É o outro lado do mapa, né, velho A parte boa é isso A gente também tá explorando Com essa brincadeira Eu larguei o meu saco de coisa lá Eu preciso Eu não posso esquecer, velho Só aquele saco na van E a delegacia de polícia Inclusive eu tô perto da delegacia Se eu achar combustível Eu consigo chegar na delegacia E pegar as armas que faltou E guardar aqui no porta-malas do táxi, né? Vamos chegar Acho que esse tanque volta, né, velho O tanque que fez a vida A vinda Acho que ele faz a volta de boa Ó, e constantemente Tem um posto de gasolina do lado Então Nossa, agora é aquilo Tá infestado Senta a porrada Senta a porrada Senta a porrada no final Senta, senta, senta Vai, 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 vai Boa Tem um berrador lá dentro É só ele que a gente não quer Já achei Ele tá no meio da galera ali, ó Vambora O Vince é muito porradeiro, velho Ele é muito porradeiro Limpamos Aí, olha Limpei o lugar pro C Vou lutear daquele jeito E se tudo der certo Eu vou te vender uns itens Essa é a intenção Vou ver só o que eu consigo aqui antes Nada aqui Continuar explorando Aquela galera Tá exigindo comida, velho Ai, meu Deus do céu Que pepino Essa galera aí pedindo comida Esses vizinhos são muito chatos, velho Não é à toa que na do Face Eu matei eles Mas é que eu não vou matar, não Vamos manter bem diferente Uma história da outra Mas deveria matar Eles são chatos Mas é bom Eles vão me dando Esse tipo de coisa Me dá bastante influência, né Ah, só que esse pai Eu acho comida aqui agora, hein Bom, foi tudo por aqui Tomando a oficina Finalize conversando com o Ollie Essa hora de finalizar, então Cadê o Ollie? Beleza Mal posso esperar pra voltar ao trabalho Estou ansioso pra ver O que podemos fazer nesse lugar A tia o céu ajudou mesmo O cidadão vence melhorou bastante Seu prestígio A gente ganhou 50 de influência Bom, é isso aí Deixa eu ver se tem alguma coisa No porta-malas do táxi E ali tem um posto de gasolina E tem um mercadinho ali Então, tudo que eu preciso Talvez eu consiga aqui Tanto a comida Quanto A gasolina Ai, cara Quer que eu tomei essa pavada? Vem, vamos no mercadinho Ver se a gente arruma um saco de comida E depois a gente vai no posto de gasolina Ver se a gente arruma Pelo menos um tanquinho de gasolina Pra gente poder fazer A nossa viagem de volta Sem maiores problemas, né Beleza Todos mortos E vamos finalizar aqui Ó, lembrarem-se Se você assistiu até aqui É porque você gostou Manda aí nos comentários Patife Sobrevivente Nato Ó, pra não ficar todo mundo Comentário igual E aquelas pessoas que não assistiram o vídeo Até aqui perceberem Vocês vão elogiar minhas habilidades de sobreviver É sério É nosso código Tá bom? Então mandem aí E vocês estão admirados com as minhas habilidades Mas mudem o texto Bom, é o que eu precisava comigo Só pra gente poder Só pra gente poder ver quem assistiu até aqui E você que assistiu até aqui Eu espero de verdade que você já tenha dado o seu like Se você está inscrito no canal Ok, tem mais uma sacola aqui Amar Vai você e pega essa sacola Beleza E o local pode ser tomado Mas não é o que a gente vai fazer agora Vamos lá no táxi Deixa eu ver esse carro aqui Vai que eu acho combustível Agiliza a minha vida, né? Ah, eu não preciso nem passar no posto Bom, o kit de ferramentas também é interessante Vamos só guardar essas sacolas aqui Ah não, porra Isso aqui não Puxa esse potinho Esses pregos pra você Aham Vou mudar pra ele Vou esvaziar um pouco aqui Tá, não precisa ter esvaziado tanto não Deixa os consumíveis Tá, que você tem pouco espaço, né? Allez, tem uma bomba Tem bastante zumbi pela área Eu ia até dar uma busca mais rápida Mas eu vou manter o ritmo aqui da busca Beleza Exatamente o que eu precisava, mano Eu vou terminar Só pra gente já liberar o posto Caso a gente queira pegar ele no futuro Ele já tá pronto, né? Beleza Mais um tanquinho de gasolina Beleza Poço dominado Vamos abastecer nosso taxizinho Aqui a gasolina fica separada, ó E a gente pode ir embora Entregar a comida E ir para casa Descansar Meus queridos O vídeo tá na reta final Já queria de novo pedir seu like Fica aí, ainda vai Eu ainda vou continuar jogando, tá? Mas Só pra avisar vocês aí Mais uma vez já agradecer Por todo mundo que segue Que acompanha essa série Como eu já falei pra vocês no YouTube E vocês sabem O YouTube não curte Não é a vibe do YouTube Apoiar a galera Fazer esse tipo de conteúdo Mas Eu tô fazendo questão de insistir Porque o feedback de vocês Na série do God of War Foi muito maneiro, né? Eu não sei se você assistiu Se você não assistiu Abre aí o canal E vai lá na série Porque realmente foi muito boa E eu fiquei muito feliz, sabe? Então É aquilo, mano Se você encontra Realização no seu trampo Faça ele, né? Essa parada E é isso que eu tô fazendo A gente vai continuar reto aqui Até passar pela outra cidade Beleza Ah, tá amanhã sendo dia Olha que lindo, velho Nossa, eu adoro Quando amanhã é o dia nesse jogo A sensação é muito boa É muito boa É muito boa A sensação de que amanhã é o dia Vou até desligar o farol Nossa, olha que sensação gostosa, velho Isso que eles fizeram com esse jogo É tipo assim A noite é muito intensa, tá ligado? E o dia As coisas rendem muito Fica tranquilo de ver, tá ligado? E é óbvio É um jogo que tem que se passar de noite Tem que se passar de dia Acho que isso dá toda a tensão do jogo Mas Mas o alívio que você sente A sensação do tipo do Nossa, amanheceu A sensação é muito boa É, eu acho que tinha uma torre por aqui Eu vou ver se eu consigo parar nela Rapidão Nossa, mas foi uma só, hein Só sobe um de cada vez, será? Se ele ficar lá embaixo é perigoso, hein, mano Muito zumbi ali Tá, bastante coisa pra revelar Mais uma Mais um Lugar pestilento O Joyce recuperou da fadiga Beleza Porque começou mais um dia também Deixa eu não fazer barulho aqui Ô, louco Vai, filho, desce Tá doido? Esse jogo Ele deixa uma tensão gostosa no ar, né Eu gosto muito disso Me ajuda, filho Me ajuda, filho Nossa, não era certo, hein, mano Caraca, velho O maluco ficou olhando Que agonia do cacete Que agonia do cacete Vambora, vai Tinha uma missão pra concluir ali Nossa, velho Esse jogo vai ficar um pouco mais longo que os outros, tá? Mas é porque realmente Essas paradas das viagens Elas acabam Tomando muito tempo Mano, tinha mais uma horda ali, velho Se aquela horda Vê o tretando ali Eu tô lascado O núcleo do cacete O núcleo do cacete ali Mano, lascou muito, velho O núcleo do cacete ali Eu atropelei um daqueles nojento Que solta gás Por isso que eu tive que descer do carro Se não ia morrer Esse é o vídeo Que eu mais quase morri de todos Eu dei Mano, eu dei todo o azar possível, velho Seja naquela hora da peste Seja agora Velho Olha, eu não morri por muita sorte Muita sorte O desespero Eu usei todos os meus recursos Pior que eu tô com pouco remédio, né? Não, tem bastante Dá pra curar Vambora, vambora, vambora Sai reto aqui Mano Mano Eu não me dei muito mal Por muito pouco Eu tô Eu tô assustadíssimo Eu tô assustadíssimo Essa série do YouTube É a mais difícil Eu não sei porque o jogo ficou tão difícil As outras séries estão indo muito tranquilo As outras séries não A do Facebook E a do E é a que eu jogo solo, né? Que é o meu joguinho For fun aqui Elas tão muito suaves Essa aqui tá muito difícil Caraca, irmão Deixa eu entregar isso logo Antes que passe esse bagulho aqui Ah, mano Como você não morreu, velho? Cadê o saco de comida? Ah, tá aqui, cacete Pega o saco de comida Vambora, meu filho Vambora, vai Pega esse zumbi aqui E vambora Mano, então Já que chegamos Amanheceu Espero que tenham gostado De mais esse episódio Tamo junto, meus queridos Vambora Vai, só pra mostrar pra vocês Que eu vou chegar a salvo com eles Tamo junto Nossa, minha van ficou Verdade Tô acabando no meio da cidade Meu amigo Essa foi tensa Ó, espero que vocês No próximo Ai, ai Para de me bater, mano Que grosso Queridos, é nóis Um beijo Até o próximo episódio Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau